Fala galera, é o canal Gigante, tamo junto é nóis Olha aqui, ó Hoje não vai viver aqui mesmo Pra demonstrar Então galera, ó, já se inscreva, deixa o like, compartilha pra geral Inscreva-se no canal E pra mostrar pra mãe dela Ela vai mostrar pra mãe dela Ela vai mostrar pra mãe dela Acho que ela tava dentro da sala dela Então galera, vai chamar ele Vai tacar a água e vai tacar a farinha Não tem que pavar dentro dele então Ou se não, é Deixa a turma, tá aqui Pera aí que eu vou pegar a farinha Pera aí que eu vou pegar a farinha Aqui ó, ela pegou farinha Ó, ovo e farinha Farinha, ovo e farinha Vai jogar juntos, hein? Vai quebrar, vai quebrar? Ó, já deixa o like aí pra essa trollagem Deixa o like e se inscreve, que isso é inscrito Não, vai sim inscrito Alguém já quebrou ovo na cabeça dele? Você tá lembrado? Não, hoje não, hoje ninguém Não, mas e outro dia Já Um monte de gente Eu e mim Os caras quebraram o ovo na minha cabeça Eu tô falando no gigante, Tião Ó, minha camisa ficou sem uma pedra Você já viu alguém quebrar o ovo na cabeça gigante? Você já viu, Arthur? Não Eu também não, pra mim vai ser a primeira vez Você tá com a mão cheia de farinha A mãe dele vai ficar brava com vocês, hein? A mãe dele vai ficar brava com vocês, hein? Vai quebrar o ovo na tua boca? E é o ovo podre, galera A gente não desperdiça o ovo Porque o ovo é sagrado, mas é o ovo que tá podre Então, ó, pode escutar o barulho, ó Pode escutar o barulho do ovo, ó Dá pra nem fazer assim, ó Duvido se pôr o ovo na tua boca sem quebrar Aí põe o ovo aí, não vai lá e dá um tapa aqui Não, machuca Machuca, você tá maluco? Não, é machuca Eu devia te quebrar o ovo aqui, Luquinha Eu também, eu não consigo, não E aí, Luquinha, vamos? Ela chegou, esconde, 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 esconde Esconde, esconde, esconde Você não chegou? Eu consegui outro brinco, mas não joga Qual o jogo? A dama e tem o jogo da velha Mas tem mais, tem 18 jogos lá Não, eu consegui só os dois Minha mãe tava lá comigo resolvendo Aí minha mãe falou, né? Não sei se foi lá na cozinha do Pedro Lá com uma coisinha de bebe aqui, né? Não, eu ia buscar Ah, né, foi beber Guaraná lá, cara É, Guaraná nós trouxemos O sorveteiro tá passando aí Você vai pegar sorvete pra nós hoje? É, hoje é dentada Eita cheitinha, eita cheitinha Pai, que a gente vai gravar então nesse vídeo? Não sei se tá Vê lá, vê lá Pega lá o jogo, pega lá Eu quero ir mais caro Ah, tem hora Não, é demora Arthur, quebra, quebra Arthur Nossa Meu Deus, cara Passou até na orelha, cara Aita, credo, gigante Credo Olha lá, olha a cabeça gigante Credo, mano Ovo podre, ela tá escorrendo na tua boca, gigante Entrando na tua boca, ovo cru, ó Credo, fica em pé, gigante Tá escorrendo na tua boca, aí, olha lá Nossa Nossa, cabelo teu, é bom que hidrata o cabelo, sabia? Ele é ovo Nossa, mano Nossa, mano Tá indo na tua boca o ovo gigante Credo Credo, vai ter que tomar banho de mangueira Vai ter que tomar banho de mangueira Credo Nossa, mano Tá indo na tua boca o ovo Tá, do lado de cá Credo, mano Ah, tá ligado, né? Não podia faltar quebrar o ovo, né? Ah, não tô, mano Ó, mãe, me dá um shampoozinho aí Vai mesmo? Vai mesmo? Eu acho que ela já saiu Eu não ouvi falar que vocês brigaram com vocês Ela vai brigar com vocês? Tem certeza Não, não, eu não fiz nada Não muda, você tem que manhar a Eise Não, 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 eu não vou manhar a tua mão Não vai não Eu vou manhar, juro por Deus Dá um shampoo aí É água aí, não é rosa Derou o rosa Não, deram não Olha a mão dele Não, a minha também É, hidrata Tem que esfregar primeiro, Tião Você tirou tudo do shampoo já, com a água Não esfregou primeiro aí? A mãe tem que dar a água nele, ó Ah, gigante Pode vir, Mataná A mãe da Bapu Olha aqui, não, olha aqui, Lucas Nossa, meu tamanho gigante Não, mãe Olha só o tanto de shampoo que ele quer apanhar Nossa, se eu gastar esse tanto de shampoo aí, minha mãe me mata O shampoo lá em casa tem que durar pra seis meses A dona Elisa fortalece mais com o shampoo É, fortalece os caras Eu escutei vocês falando que eu ia ficar bravo Eu não sou bravo Eu sou bravo, eu sou bravo Eu sou bravo Que bom, né? Bom saber, né? A cara do gigante não foi muito a favor disso daí Não, mas ela é bravozinha, né? Ela só puxa minha orelha quando eu tô jogando bola, mãe Agora ele só vai ter que catar os... Os bravo Catar os ovos que ele jogou lá ali pra farinha É o gigante Não, quem jogou? Quem vai ter que catar? Quem jogou? Você é setor turco Eu não, minha mãe Não, mas quem que derrubou? Os três dois? Não O Zé, o Fraga Então os três dois vai ter que... Mas quem que derrubou? Nós jogou nele, ele que derrubou? Não, galera, mas... Pelo menos o que vale é a diversão e... Olha aqui Ainda bem que ele esqueceu de puxar a orelha Não, mas a toura ainda tá aí? Dá pra puxar ainda? Não, 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 calma aí Minha orelha não vale mais não, não pode Minha orelha tem que ser 30 vezes Aí, quem falou que... Quem falou que precisa de piscina? É, você acha que eu sou bobo? É, você acha que eu sou bobo? É Aqui, achei um oi da Globo A Culpado tá cara Foi aqui Opa de quem? No qui Já tá bom de água já Você vai apagar a água aqui mesmo Nossa Nossa senhora A mãe precisa lavar isso aqui, ó E aí